olá galerinha tudo bem com você espero que sim no vídeo de hoje vou estar mostrando como eu vou limpar o guarda roupinha da minha filha ó aqui tem só coisinha dela ó só coisinha dela né tá limpando a porta do guarda roupa dela olha aqui pra vocês verem ela tá limpando né e vou tá limpando e vou tá dando brilho né e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?